Fala meu povo, boa noite! Já estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo, o baladinho já tá junto hoje, já começou... Já tá na pegada. Boa pessoal, tamo aí. Onde a gente parou mesmo, na última live? Tava faltando recursos básicos, né? Eu acho que era, cara. Tava faltando silício pra produção de processadores, eu acho que era isso. Deixa eu ver como é que tá aqui... Produção... Tá consumindo... 5.800 de silício e não tá produzindo nada. Peraí, deixa eu colocar no cluster completo aqui. Aí. Tá consumindo 5.900, tá produzindo 6. Ferro tá consumindo 15, produzindo 16. Cobre tá consumindo 5.700 e produzindo 5.600. Minério de titânio, pedra, carvão... Ah, não. Os recursos básicos tá tranquilos, o recurso básico tá tranquilo. Fala Gui, boa noite, tudo bem? Quem mais tá aí? O Márcio Romão, o Frank já tá por aí. O Edify Engenharia, sejam todos bem-vindos. E bora. 99% de ameaça. É... Olha, a produção de... É, agora melhorou. Melhorou a produção. O que é isso que tá vindo pra cá? É hidrogênio. Dá pra mandar hidrogênio pra lá também. Eu tiro esses negócios assim. Sai fora. É... Deixa eu inverter isso aqui. Vou mandar embora o hidrogênio. E aí quem quiser vem pegar. Fala Matheus, boa noite. Jackson, tudo bem? Ô Gabriel, você... Conseguiu entrar? Eu tô tentando entrar aqui. Tá meio lento carregar os mods. Mas você já conseguiu conexão? Não, não. Eu tô abrindo o jogo no perfil da live. Vê aí se... Se tá de boa. O IP não mudou, né? Acho que não. Se mudasse, me avise. Beleza. Fala Daniel, boa noite. O certo aqui, na verdade, era eu fazer o contrário. Era manter esse bufferzinho aqui pelo menos. Agora já foi. É, a gente pode não ter recurso, mas munição... Mike torrou tudo que a gente tinha e não tinha, mano. Na munição nova lá, né? É. Processador. Tá faltando o componente. Tá vindo um ataque aí. Tem espaço ainda no planeta? Tem. Vira pra cá. Vira pra cá. É... Micro componente. Aí a entrada é silício. A saída é micro componente. Tá vindo um ataque aí, hein? Ih, rapaz. Copiei uma coisa a mais aqui. Acho que já dá pra começar a fazer aquela nave maior, né? O destroyer. Ela garante tranquilo uma invasão. Com aquela defesa ali também, né? Ficou bem... Vixe, copiei a esteira do lado. Não tem um negocinho de tubo rifador? É... É esse aqui. O pau tá atorando, ó. No espaço. Cadê ele, ó? Ó o pau atorando. Recebam. Esse canhão é forte pra cacete, mano. Se lascar. Também é um tarugo de canhão. Tá usando a munição de antimatéria já? Não, é a munição normal essa daí. A de antimatéria é 2100 de dano, mano. É, não tem nem inimigo pra tudo isso de dano, mano. Tem no espaço. E no atacar a raiva. Ah, mas daí tu vai atacar a raiva com aquele canhão? Não. Equipado no ícaro, pô. Qualquer munição o ícaro usa. O ícaro usa qualquer munição. Ele atira muito devagar essa munição. Não, é que a munição... É que o tiro depende da munição, ó. O rate de tiro da munição tá nela. Não no ícaro. Uma bugada aqui. Acho que voltou ao normal. É... Tá pedindo ferro aqui pra deixar disponível. Deixa eu ver como é que tá a saída das portas aqui. Se tá tudo certo. Tá errado. Tá errado, mano. O que que é isso aqui? É cobre. Quem chegou aí? Opa. O Lucas. O que que é isso? O clone do Lucas. Lucas 2 aí? A gente não tem chapa de cobre não, hein? Não. Feidou mesmo. Pior que tem minério pra cacete, cara. Faltando forja? Entrou um item errado aqui na hora de colar a blueprint. Tem alguma coisa errada, hein, mano, com o mod. Toda hora tá acontecendo isso. Você acha que tá faltando forja pra cobre? É o que tá aparecendo, porque tem bastante minério no planeta. Tá produzindo 5 mil... 6 mil por minuto e tá consumindo 5 mil e 700. Deixa eu mudar aqui o range pra um minuto. Ah, os que tão... Suprido. Tão tudo baixo. Deve ser algum probleminha nas esteiras. Tem que limpar as esteiras. Tem bastante. Acho que não tá dando conta mesmo. Essa parte aqui tá completa. Deixa eu colocar aqui pra me ajudar. Entrou. Material errado. Fala, Vitássio. Tudo bem, mano? Boa noite. Ninguém fez chapa de cobre, né? Vamos providenciar hoje. Vamos lá. Deixa eu criar um novo aqui. Pior que é que tá aqui e tá produzindo bem, Marcela. Só que não é o suficiente pra nós. Terei que colar mais uma aí. Cara, eu não consigo fazer aquele mod de iluminação ligar sozinho. Ele ligava sozinho antes, mas não sei o que aconteceu que parou. Porque tem dois. Tem o Super e tem o Ultra. É, eu vi que o Super, que tem um lá, uma versão do Ultra que localiza... Não, dá pra mexer na inclinação da luz e tal. Nada demais. Cheio de nove horas. Vai ligar sozinho que é bom. Tá vindo pra minha mão esmelter errado lá no baú, né? Não sei. Deve estar sem esmelter, então. Tem um mod que ele encontra... Fabricações. Ele aponta onde é que tá a fabricação. Então, na verdade, Marcelo, se tu apertar o I ali, tem ali, ó. Distribuidores logísticos. Ah, tá. Tem tudo que a gente tá fabricando com drone, entendeu? Em tese, tem um botão ali do lado, ó. Que aponta pra onde vai. Isso aqui é novo, né? É, isso aqui é da atualização nova. Tá. Deixa eu ver se a forja tá aqui. Será que a gente não colocou o drone em cima? Bom, eu passei aqui por cima aqui e não vi. Também não achei. Tem uma que tá com operação... Duas, três com operação falha. Deixa eu ver que deve estar perto das de fábrica. Tá um pulo lá no mercado. Essas BP tudo de pesquisa tem que copiar. Deve estar por aqui em algum lugar. Vou pegar solo. Tô enrolando pra pegar solo. Faz tendo de recarga. Quanto eu tenho de antena? Só tem uma. Mais um ataque da Dark Fog. Agora a gente precisa nem se preocupar mais. Achei. Cara, me conformo que a gente não fez forja. Não é possível, mano. Acho que não tem forja, hein, mano. Acho que não tem mesmo. A gente tem as fábricas. A gente tinha no mercadinho. Achei, ó. Aqui onde eu tô. O que que tem aqui? Ah, tá errado o filtro, ó. Droga. Ah, boa. Agora sim. Tem 1.300 forjas. E já dá pra começar a fazer a forja 2, né? Não. Não dá. Isso é do... Unipolar Magnetic. Ah, mas essa parada aí é tranquilo de pegar. O Unipolar? Só pega no buraco negro? Eu boto uma fábrica lá e já. Você já viu como é que tá o planeta do buraco negro? É, mas tem que fazer uma expedição. Te convido a dar uma olhada. Só tem um buraco negro? Só tem... Rio de Janeiro. Estrela de neutro. E Brasília, buraco negro. Porra, cara. Brasília, porra. Ó, o ketchup tá passando as coordenadas aí pra colocar a proteção planetária. Sobre os escudos. Coloca nos 4 meridianos para eles nas latitudes 35. 15, né? Ah, tá. E qual o espaçamento entre eles? Eu não entendi o que ele escreveu. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi. Meu QI é muito baixo pra entender o que ele falou. Eu não entendi. Tem uma conquista, inclusive, que se libera se você pousar num planeta que tem 20 Dark Fog. 20? 20 é bastante. Eu consegui fazer isso no meu jogo solo hoje. Cagada. 20 é bastante. Cagadinho. Quantos moldes é pra ter? No R2 mod. Quantos mods? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tá usando 21. Na verdade, tem alguns mods que é local. Então, não é meio que obrigatório você ter, sabe? Não é tão. Eu tô com 18 com o link que você tinha colocado antes. Será que você consegue passar um link com os links, né? Com certeza, mano. Tá na descrição da live aí. Acho que você tá com 18 porque você tá fora da sincronia. A gente colocou o mod depois. Perfeito, me fala. E aí? Fala, alemão. Afasta um pouco mais o zumba, né? Depois que você colar blueprint, é claro. É o máximo que dá. É porque fica tudo... É porque fica tudo... É horrível de ver. Vai no mapa normal. Tem que ser, né? Pega... Ah, aí seria assim. Ó, uma dessas linhas vai de um polo ao outro. Uma não, quatro delas. Dá uma... Você não pode afastar porque você tá aí da vista. Ela é pra tá pintada de amarelo. O problema vai ser ruim de enxergar só. É, essas aqui, ó. Essas aqui tão pintadas de amarelo. Tá, mas no outro sentido. Do norte ao sul. No polo é mais fácil de ver. Dá um zoom no polo. Não tem tanta coisa no polo que não tá mais fácil. Ah, tá vendo ali, ali. Essa aqui? É. Tem quatro dessas no planeta. Há 90 graus entre elas. A pressão que só tem essa pontilhada aqui, ó. Ah, mas estranho. Mas tá. Era pra ter quatro. Mas essa daí serve também. Qual que é uma delas? Serve, na verdade. Na verdade, ela tá estranha. Dá um zoom no. Ela tá meio que inclinada. Esquece essa ali. Não, essa branca do lado lá tá melhor. É, seria essa branca aqui, né? Essa aqui, ela cobre tudo. Não, é do lado dessa. Essa aí não cobre tudo, não. Volta lá. Essa aí não chega até o polo, eu acho. Não chega. É 90 graus entre elas. Então, você coloca a primeira. Daí, você vira 90 graus. Coloca a segunda, entendeu? Naquela coordenada. Norte e sul. Não, mas onde é que eu vejo a coordenada aqui? Embaixo, no mapinha ali, ó. Perto da miniatura do planeta, tem a coordenada escrita ali do lado. Ah, tá. Boa noite, senhores. Opa, Pedrinho. Boa noite. Bom. Aí, você vai, sei lá, na leste, oeste, 0. 35, 15. Isso é norte e sul. 35, 15. Mais ou menos aqui, né? É, mais pra cima. Mais pro norte. Aí, por aí. Bem, isso tá. Ah, aqui, ó. Tem aqui onde eu tô. Agora, anda pra direita ou pra esquerda, até você encontrar o zero. Lá, ele. Do planeta. Lá, ele? Mil vezes. Do outro lado. O zero no sul, né? É, não. O zero no leste-oeste. Aqui, ó. Isso. Aí, seria o local da primeira, mas tem... Tem uma base bem no meio do caminho. Você pode deslocar, não tem problema. Você virar, ela... Pega, em vez do zero, pega 10 graus. Por exemplo, pra desviar dessa... Aqui, aqui, daria pra pôr. Eu não tenho escudo aqui na minha mão pra gente fazer o teste, né? Ah, essa não vai atrapalhar? Esse planeta aqui também, ele já tem alguns escudos colocados. Então, não sei se seria... Seria bom usar. Aqui, o escudo não tava quase nem sendo muito mais necessário, mano. Porque o... Os bichos... Chega perto, mano. Já leva um... Meu Deus do céu, precisa enfiar o escudo pra pôrra, hein? Aqui, ninguém pousa mais. Só falta... Não, nem precisa ali. Ali já não tá pousando. Esse escuro azul é o que protege do tiro, só. É, o que protege do tiro. Mas... Se eu não me engano, se pegar nesse aqui, eu acho que protege alguma coisa também. Mas eu não testei ainda. Só achei estranho que os caras tão fazendo BP com... Não com uma cobertura total, sabe? Eles tão usando essa aqui, ó. É, porque eles não tão... Eles só tão preocupado com... A nave pousar, não com... É, não com tiro. Se a raiva atirar aqui, eu não sei o que acontece. Só nunca vi. Passa. Desse escudo mais fraco, passa. Eu só não sei se diminuiu o dano. Do escudo azul, o azul mais... Esse azul que tá na maior parte do planeta, ele protege o tiro. Agora esse mais fininho aí, passa. Esse azul que não é ciano. Ah, tô ligado. Mas isso é pesquisa pra cobrir esse dado ou vocês têm várias aí espalhadas pra ficar... A gente tem... Não, a gente tem várias espalhadas. Tá faltando 5% só do planeta pra cobrir esse dado. Mudou o BP, Marcelo? Eu tô fazendo umas alterações. Pô, super strass, BP de... Eu acho que não estamos pesquisando nada no momento. De bom água. De bom água. Esse aviso de minério que acabou é muito chato. Porque o minério nesse planeta já acabou há muito tempo. Ele continua avisando toda vez. Mas olha o lado bom. Pelo que deu pra ver ali. O escudo cai na parte inútil do planeta. Na parte inútil, não. Na parte não tão útil do planeta. Foi tudo, hein? Pesquisar as inclinações da Dyer. O Marcelo pesquisou tudo o resto? O resto já foi. Incluso a das outras abas? Ah, deve faltar do upgrade só. Vai ter que terminar todas as pesquisas verdes pra entrar na branca. Porque aí depois é só branca direto. Não, não. Tô falando o seguinte. Terminou de pesquisar aquela segunda aba também? Que é o upgrade, hein? Ó, tem que pesquisar esse aqui, ó. Pra melhorar a recepção do receiver. Aí dá mais foto. Ele já é branco. Mas as outras devem ter também, ó. Lá embaixo, ó. Tá faltando. Tem que mudar alguma coisa. Pode desmontar? Desmontar, Marcelo? Hã? Esse cobra aqui pode desmarcar? Essa torre aí? Yes. Por que você quer desmontar minha torre, cuzão? Quer arrumar treta? Não, mano. Só. Pode desmontar. Pode desmontar. Não precisa ser lamba. Não, mano. É que eu sou o cara da limpeza, mano. Coisa que tá não funcionando. Eu pergunto. Desmonta ou não desmonta? Ah, é o lixeirinho. Pô, essa base tá organizada por causa de alguém. Nossa. Não sei. Não, mas acho que não é por causa de ti, não, hein, mano. Ih, rapaz. Agora zedou. Eu só não vi umas três lives. Ele tá malzona. Agora. Agora azedou. Dona Cleusa da limpeza ficou revoltada, que falou que não fez nada. Eita, porra. Combo? Combo pesquisa. Aquelas pesquisas inicial, bem baratinhas, que não foi feitas até agora. Agora o cobre normalizou. Agora o cobre normalizou, ó. Daí começou a produzir de novo o anel magnético. 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 Não, não é por causa da mulher, velho. Não é possível isso. É. Ele fala que tá trabalhando, mas é por causa da mulher. Ele demora mais pra chegar em casa porque tem mulher, né? A mulher bate nele. Ele não cumpriu as tarefas diárias pra poder jogar. Falta estender ainda a toalha. É. Eu já estendi a roupa, mano. Tem que aprender com o pai aqui, pô. Cada cachorro que lamba só a caceta. Exatamente. Aqui, ó. Aqui as esteiras não dá mais conta. Aqui as fábricas ficam tudo em casa. Hummm. Do Marcelo é parcialmente inútil. Não. As últimas seis fábricas aqui, sete fábricas, a esteira sempre fica cheia e elas não conseguem jogar fora, né? A esteira... Cara, ele deve tá... A esteira então tá suportando aqui sete mil e não sei quanto... Nem sei quanto é que é a velocidade dela. Trinta por segundo, vezes sessenta, dá mil e oitocentos, vezes quatro. Sete e duzentos. Sete e duzentos. Sete e duzentos de hate não tá sendo o suficiente. O bagulho tá... Louco. Tá todo mundo querendo o anel aqui. A rodela tá jogando aí, velho. Libera a rodela aí, Gabriel. Lá, ele. Boa. Miguelando agora? Foi de velho, vai miguelar? Só pode miguelar enquanto é novo? Enquanto é novo, você ainda tá decidindo, né? Tá decidindo ainda, não escolheu o caminho a trilhar. Se for da torre, tá dando zica as torres, mano. Cara, como é que esse motor veio parar aqui, velho? Deve ter uma receita errada. Mas como é que ele ia produzir ali? Ó, tem alguns motores aqui, ó. Mas como que ele ia produzir o motor errado? Os dois motores usam o mesmo material? Como tá produzindo esse motor aqui? Tá tudo certo. Nem pra esteira, deve ter caído alguma coisa e a esteira catou. Esteira catou? Interessante. Ah, não. Joga errado, né? Joga errado. Acho que quem cata é a estrutura. Esse motor não faz, não faz o verde, não faz o azul. Não, por que que não tá entrando? Ih. Fiz de propósito, fiz de propósito. Boa noite, Maísa. Tudo bem? Tão mandando cê liberar o precioso aí, Gabriel. Lá. Tá miguelando, tá miguelando muito. Precioso é foda, né? Tá miguelando muito. Manézinho da ilha. Vocês dão nome pros briocos de vocês? Brioco tem nome com todas as culturas do mundo. Ah, eu digo assim, eu digo nome... Pô, cara, tem algum sorter aí meio louco aqui, velho. Impossível isso. Cês viram? Deletei toda a esteira, velho. E ainda tá dropando o motor verde aqui, ó. Tem alguma dessas... Às vezes o... Tem um sorter puxando até a esteira do lado pra ele. Tem muita distância. Cara, seria muito improvável ir. E esse é o motor 1. Não tem como ele tá puxando o motor verde porque não tem nem motor verde. O motor verde tá lado pro lado, cara. Será que eu tô desincronizado? Pra pensar quanto tempo isso aí tá travando a produção. Só que deve tá uma cara de tempo que viu, velho. Eu não ficaria surpreso. Acho que agora andou, ó. Porque não tem mais o motor no meio. O que que aconteceu aí? Cara, não sei. Começou a aparecer o motor verde no meio da esteira do motor elétrico. Então, tem que tomar cuidado. Sabe o que que é? Eu acho que o mod de compatibilidade do Nebula tava dando problema com o Blueprint Tweaks. E aí tava trocando algumas receitas. Agora mesmo eu acabei de colar uma que era cobre e veio o... 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 Ah... O estator. Essas fábricas aqui tem uma... É... E aí... Beleza? Opa, mãe! Vamo aí! Ó, a estrela passa por um bastardo. Porra... Outra herói de tabueira. É... E pariu. Ô, Pedro! Aqui é outro jogo da Ruela. Tá prendendo com o Gabriel, né? Oxe, que isso? Concentrado. Fiquei aqui com silêncio. Opa, mãe! Então... E aí... eu acho que eu acho que só te ignoraram mas eu tenho impressão que só te ignoraram eu achei que eu tava com o microfone meio bugado aqui que não saia som e o Mike desculpa então botar tem que fazer aqui munição então já que na live que a gente precisa mais munição tá faltando tudo menos munição vamos fazer mais munição aí o botão cuidar com os itens básicos começando a faltar os itens viu a gente já tá com a o assemble MK3 um baú cheio dela ela vai ela vai torar a nossa energia mano a gente na verdade nem precisa dela viu tem fábricas aqui do Marcelo que a esteira não tem espaço livre então eu não vou nem fazer mk4 eu tava pensando em fazer mk4 que é bem mais barata que a 13 para finalizar todos os mk4 não vale a pena três vezes a produção não tem nem esteira para isso mano do jeito que tá ali a a bp não tem esteira para isso e dá para diminuir pela metade as BP agora E aí Mike ela é 4 vezes a mk3 é um 1,5 e a mk4 para o farm tá fazendo muita falta né tá lá no outro planeta tem alguns itens mano que a gente não precisa fabricar com esse plasma exciter exatamente ele que eu tô brigando o farm e supri ele tranquilamente para tu fazer as estruturas mas não tá vindo de nenhum lugar ainda né Gabriel é porque a gente não tem energia e comentou que tá com pouca energia sério é porque por algum motivo não está utilizando deutério da forma que deveria a gente tem 20 estrelas artificiais porque não põe elas para funcionar e não tem matéria suficiente a gastou de matéria com munição esqueceu fez munição é verdade verdade mas cara a gente nessa altura do campeonato cara deutério aqui ó que é um lugar para se usar aquelas fábricas melhor e a pedido já tem no coi já tá na rede da pesquisa do drone já tá no maladinho boa noite e aí Marcelo pode dar uma boa noite pessoal do chat tá energizado droga não ficou sem energia dessa forma agora não precisa mais da do risco de quanto deu de fábrica deixa eu só ver como é que ficou a densidade de sangue de 48 chegou 23 por 149 essa dá sem fábricas da 48 fábricas a mais só que sobra o espaço do lado para porque tem tem que deixar um espaço no meio que não consigo colocar um ao lado do outro na verdade é que tecnicamente não precisaria desse meio aqui né por isso que ficou com menos densidade isso aqui poderia mudar toda essa parte aqui colocar as fábricas coladinho mas aí ficaria ruim de colocar as antenas de energia poderia fazer aquele modo que vai espaçando a cada três fábricas cada quatro fábricas quando você coloca três espiras três sorters assim não tem como colar muito as fábricas é porque aqui na verdade só puxa um material né é aí quando tá três esteira puxando três esteira fica igual o lingote de titânio lá que não dá para juntar muito também tá esse aqui foi o primeiro teste vamos botar lá para rodar então ela vai pedir a demanda local e fazer a gambiarra lá do baú para sair empilhado acho que dá para usar uma esteira mas já já a gente tem a pesquisa de sair empilhado da torre é já já o bp de esmelter super poderosa igual do letra j e vai dar para melhorar para melhorar eu vou mudar a fritano você de mano eu acredito que eu não encontrei drone lá no e no mercado de ouvir aqui se eu encontro agora o louco o drone zinho normal o torno zinho de torre é mas esse aí eu mais tá zero tá zerado acho que não tem processador não tem processador e aqui acabou o minério de ferro aí eu não consigo trazer para cá porque e acabou o processador laranja realmente o que deve ter deve ter acabado a sílica de novo por causa do processo e aí acho que verde tipozinho verde vaca e ferro cobre ferro tipo verde que que é é esse aí que tá é o chipzinho inicial lá o primeiro chip verdinho azul circuit board ah tá a placa é esse aí que tá faltando tá é por causa do cobre era para tá normal eu vou dar uma olhada o do a calar estratégico dois uma pesquisa para deixar esse verdade faltou energia da tua carga mínima dos drones também tem que deixar isso aí por tiago beleza o caralho o bagulho o tópica lá no cosmo não fez as torres que essa torre aqui na verdade quando eu inverti eu não coloquei a torre do lado de cá mas eu vou refazer fazer do jeito diferente agora e aí e não tem pesquisa mais importante para fazer não que usa verde a gente já fez praticamente tudo Marcelo isso aí pelo menos melhora a captação do fogo dá para poupar as armas explosivo é o leto é usa tudo que for verde aí e aí depois a gente vai para branca direto não precisa ficar voltando até os upgrades das naves aqui não sei se a gente vai usar não sei se vai aqui se for atacar raiva e esse aqui é interessante vamos lá e boa noite boa noite pessoal olha oi 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 qual que é a meta de hoje e eu tô expandindo as produções eu só vou dar uma mudada nessa fábrica aqui mas A gente colocou produção a mais, inclusive acho que, se foi São Paulo ou Guarulhos na última vez. É, então não deve estar vindo pra cá. Não, mas... O ferro? Do lingote? Não, lá também tem... não. Bruto. Tem que fazer aí. Ah tá, o bruto tá de boa. O lingote tá sempre... Tchau, tchau.